Música Boa tarde a todos Quero inicialmente Agradecer A recepção Que estou tendo aqui em Juazeiro A toda essa equipe Aqui do IEF Que tem sido muito Gentil conosco Para nos receber, nos acolher E a atenção Bom, eu O objetivo Dessa palestra, História e Matemática Em sala de aula É muito mais para Nós vermos as possibilidades E o que é que existe De fato Já publicado E como nós talvez possamos fazer o uso Desse material Então a linha Que eu vou discutir É basicamente isso Mostrar um pouco da história Alguns percalços que nós temos Os cuidados que nós temos que ter E em seguida Fazer uma apresentação Seguenciada De Bibliografias E discutir Como nós podemos fazer o uso Dessa bibliografia Acho que isso daí é importante Hoje nós sabemos Que Se discute As pesquisas apontam Diversas formas De se abordar Conteúdos De inserir recursos Didáticos Em sala de aula E a história da matemática Ela não deixa de ser Uma das formas De você Gerar Um atrativo Uma aproximação Entre aqueles conteúdos Que muitos ainda acham Áspero Com Isso de uma forma Mais agradável Essa é a realidade Então Nesse sentido Primeiro nós temos Que entender um pouquinho Do que é matemática Para podermos Ver Então Essa Imagem ali Nos remete bem Eu tenho uma Micelânea De caminhos Que eu posso percorrer Alguns deles Já estão mais Deneados Outros ainda Bastante Turmos Como até ontem A palestra da professora Fernandes Morin Ela mostrou Isso A respeito Da matemática Islâmica E Muitos desses Ainda estão A percorrer Mas além disso Aqui está um pouco Mais detalhado Mostrando aí A áudio Da análise Cálculo E Cada um Com a sua história Com as suas contribuições De modo Que Nós possamos Também Na hora de fazer Uma pesquisa Ter que criar Um desses caminhos E quais os links Possíveis Que eles podem formar Agora Imaginem tudo isso Quando Nós pensamos Na cabeça Do professor Como ele Se coloca Para ver Diante Tantas Obrigações Que tem Em sala de aula E ainda Ter que pesquisar Ainda ter Que Desenvolver Outras atividades E também Estudar Para poder Fazer Uma seleção De materiais Que possam Ser utilizados Em sala de aula Então Essa utilização Essa Forma De Trabalho Ela é Um exercício Ela faz parte Do nosso exercício E muita gente Acha que É desperdício De tempo E não é Muitas vezes Se nós Conseguíssemos Preparar Uma aula A cada mês Ou a cada semestre Que envolvesse História Da matemática Isso já seria Muito História Não vou nem Falar História De matemática Eu vou Tratar Estudando Que eu coloquei História E matemática Então Vou tratar Também Histórias Com matemática Histórias Que envolvem Matemática Não só Da história Da matemática Isso aí É algo Importante Bom Eu Fui me apoiar Em ponte Que diz o seguinte De trabalhar Segundo metodologias Que ensina E aprendizagem Diversificada De modo A desenvolver Uma variedade De conhecimentos E capacidades De atitudes E valores Ora Na nossa formação Nós já Recebemos Essa preparação O que nós Temos É que Cada dia Nós Prepararmos Melhor Buscarmos Novas Visões Novas Frentes Novos Caminhos Estado Atualizado Não só Do ponto De vista Metodológico Mas também Do ponto De vista De conteúdo Matemático De formas De abordagens Tanto do ponto Didáticas Hoje Tecnológicas E também O que está Sendo feito Produzido Na academia Onde foi colocado E muito bem Colocado Como que isso Está chegando Ao professor O professor Ele não pode Simplesmente Ficar À espera De que isso Chegue a ele Ele também Tem que buscar Enveretar Se aproximar Da academia Porque assim Ele vai fazer Que a academia Também possa Olhá-lo Mais de perto E dedicar-se a ele De outras formas Bom Eu vou buscar O professor Ambrosa Para esclarecer Um pouco mais Sobre O que eu estou Pretendendo fazer Uma delas É que as ideias Da matemática Aparecem em toda Evolução da humanidade Isso aí Nós não temos Dúvida nenhuma Que sempre serviram Para definir Estratégias Para resolver Problemas Do bodiciano Problemas De povos Situações Específicas Ou até mesmo A partir de uma brincadeira Surgir Novas Novos caminhos Da matemática A exemplo A ponte De Ganesberg Era proposta Passear Nas sete pontes Em Ganesberg Para saber E sem repetir Pontes Era uma diversão Ora Quando o Euler Resolveu fazer Foi apresentado Ao Euler Foi apresentado Até com uma forma Divertida Com problema E o Euler Não só Mostrou Que não tinha Solução Como ele Fundamenta A base Da teoria Dos gráficos Que é utilizada Hoje na computação Então De um problema De uma diversão Você pode Buscar Também Essas atividades Então Nesse sentido Eu vou trabalhar A história Da matemática Bom História geral Um pouco Falar um pouco O que que eu tenho Observado Depois Nós vamos ter O dia de hoje Vai ser Bem trabalhado Nesses segmentos Olhar Não só a história Da matemática Mas também olhar A questão Da história geral Ontem A professora Bernadette Nos deu Um belo exemplo De integração De história geral Geografia Religião Matemática Personagens da matemática E conteúdos de matemática Ora Nós temos Então Que nos apropriar Conhecer um pouco mais Da história geral Estava falando do Euler Muitos de nós Conhecemos a vida Do Euler Já ouvimos falar Sobre o Euler Que foi um dos maiores Uma das maiores produções Matemáticas De todos os tempos Nasceu em 1707 E morre em 1783 Praticamente século XVIII Viveu o século XVIII Aí eu pergunto O que é Que ocorria No século XVIII? Tá bom O Brasil já tinha sido Descoberto Qual era a situação Qual era a história Quais os fatos Que estavam ocorrendo No Brasil Começam Essas são perguntas Das quais Nós temos que também Nos apropriar Porque dá a impressão Que o Euler Tá milhões de anos Em luz de nós E não está Eu tô falando 1983 Foi o bicentenário De morte do Euler Então tem 200 e poucos anos Que ele morreu E nós não sabemos Não o conhecemos Se nós fizermos Uma outra pergunta Quais são as pessoas Que trabalharam com o Euler Ou que foram Contemporâneos dele Em outras áreas Da ciência Nós também não sabemos Então nós temos Que conhecer um pouco Não só da história Da matemática Mas da história geral Nas diversas áreas O que eu vejo também Em particular A história da matemática Nos permite compreender A origem das ideias Que deram a forma A matemática científica Nós queremos Por exemplo Ensinar O conceito de função Em uma aula Uma aula Eu falo Duas aulas De 45 minutos Quando esse conceito Perpassa 400 anos Na história Para ser consolidada Ora Se eu tenho 400 anos De evolução De amadurecimento De gerações Que modificaram A cada passo Esse conceito Para chegar Para mais tempo É compreensível Que muitos Dos obstáculos Inclusive obstáculos Epistemológicos Que ocorreram Ao longo desse processo Sejam evidenciados Na sala de aula Então Então conhecendo a história A razões A razão de ordem Lógica Mas a interferência De outros discursos Na constituição E no desenvolvimento Do discurso matemático Ora Há um exemplo Os números negativos Eles foram rejeitados Durante muito tempo Pelas iglesias Então Não é só uma questão De ordem lógica De ordem Interna Matemática Há uma comunidade Que rejeita Ora Quando você deixa De Aí começa a afirmar Que a terra Não é mais O centro do universo Você tem outros fatores Que estão agindo ali Que obrigam a manter Aquele conceito Ou impede O avanço Daquele conceito Então São outros fatores Dos quais Nós temos Também Nos apropriar Para podermos Discutir E apresentar Novidades Aos nossos alunos Eu coloquei Esse desenho Eu acho Bastante pertinente No seguinte aspecto Você tem História Tem educação Tem matemática E nós temos Que conseguir Entrelaçar Essas coisas Todas E trazer Para a sala De aula Elementos Que possam Contribuir Para a formação Do aluno Não só Do ponto de vista Da matemática Por exemplo Ontem Fiquei muito feliz Com a palestra Professora Bernadette Porque Eu observei A origem Da minha família E o que Que acontecia Ali Observava Armênia Colocada Armênia É o primeiro País mundo A adotar A região católica Como oficial E depois E depois Você ia ver Um avanço Islâmico Em cima Da Armênia Mas há uma Separação Ali Conversei Com o professor Bernadette Sobre isso É uma aula De geografia É uma aula De história Que foi dada E Ah, mas qual O conteúdo Matemático Não importa Mas isso contribui Para a minha Formação Como pessoa Como cidadão Acho que o importante É essa fase Também E entrelaçar Tudo isso Sala de aula Formação Do cidadão Aprendizagem Matemática Aplicação Disso No seu dia a dia E na sua vida Profissional É que eu vejo Que a história Pode E a história Em matemática Em sala de aula Pode contribuir Bom Para mim A grande questão Ainda continua Sendo essa Como a história Da matemática E dos conteúdos Matemáticos Pode auxiliar O professor De matemática A atilar O processo De ensino E de aprendizagem Da matemática E nós Temos ainda Uma série De caminhos De estabelecer Parâmetros Nós estamos Caminhando Nesse sentido De como Nós podemos Fazer isso Eu concordo Com os argumentos Alguns argumentos Questionadores Entre o professor Antônio Miguel Quando ele diz Ainda Que nós não Temos Uma bibliografia Ausência De bibliografia Quando ele fala Ausência De bibliografia Ele está se referindo Muito a esse Tipo de bibliografia Voltada Para o processo De ensino Voltada Para a aprendizagem Dos conteúdos Matemáticos Ou a bibliografia Que nós temos Ela é Inapropriada Ah, mas Então o livro Não presta Não, o livro Presta Mas não Para o fim Da qual Nós estamos Querendo Que ele Preste Então É função Do professor Estabelecer Essa aproximação E é isso Que eu quero Em seguida Eu vou começar A discutir E apresentar Para vocês Algumas bibliografias E possibilidades De entrelaçar Essa história Em sala de aula Bom Aí vem O que significa Escrever uma história Essa é a minha Preocupação Porque Você escrever Uma história É gerar um passado Circunscrever Organizar Materiais diversos Relativo aos fatos Para construir No presente Um significado Para mim Essa é a O significado É o que de fato Me preocupa Porque senão A história Passa a ser A história Pela história E algo Que eu também Discuto Com os meus alunos É A ausência Da Da história A ausência Da Do sentimento Da contribuição Da história Para nós Para nós Essa é a verdade Nós não conhecemos Às vezes A história Da nossa Própria Família Nós não sabemos De onde Viemos Nós às vezes Não sabemos Por que Nós nos chamamos Fulano de tal Quais as razões Das quais Eu fui assim Né Denominado Pô Vocês Eu não sei dizer De todos Mas eu posso dizer O meu nome É exatamente igual O nome do meu amor Isso é uma tradição Da região Que nós vimos E o meu nome Não entra o nome Da mãe Só entra o nome Da paterna Para o primogênito É Então tem toda Uma história Toda uma razão Uma tradição Familiar E tudo mais E isso Acaba se perpetuando Então Esse sentimento Que nós temos Que ter De gostar De história É muito interessante E eu fico Preocupado Quando eu vejo Na Eu vou Às vezes Jantar A última vez Que eu fui jantar Com a minha filha Nós estávamos Num restaurante E tinham Quatro crianças Em quatro mesas Distintas Com seus pais E todas elas Estavam Com um tablet Ou um smartphone Brincando Com um joguinho E seus pais Conversando Sem dar a menor Atenção Para ele Olha Tem uma série De outras Implicações Que eu não quero Discutir Mas no mínimo Você tem Ali uma Oportunidade De Aproximar Toda a família Por meio Da história Da família Quando a minha filha Nasceu Nós os pais Não eram mais vivos Mas talvez ela saiba hoje Muita coisa Sobre os meus pais A partir do que eu conto Para ela Constantemente Não é porque eu Gosto Só de história Porque é Uma tradição Realmente De manter Esse espírito Vivo Na família Bom Vamos continuar Aí tem três Passos Que eu Chamo a atenção Cuidados Que nós temos Que ter Quando nós vamos Fazer um recorte Para trazer Para a sala de aula O primeiro É o lugar O espaço Ser recomposto O ocorrido E o imaginado A imaginação Do ser humano É algo Muito fértil E muito fácil Também Ajudar A deturpar O que de fato Aconteceu A exemplo Vocês Conseguem Imaginar Hoje O que seria O século Em que o Daoio Ele viveu O século Dezoito Como ele viveu O que seria A Europa Ou a Rússia Essa recomposição Ela é Perigosa Porque você Pode acrescentar Fatos Ou Cenários Que não São verdadeiros Então Esse é Um perigo A cronologia Também É outro Problema Porque do momento Que eu fizer Um recorte Aquela história Está na minha Visão Qualquer outro Recorte Para explicar O mesmo Tema Ele já É Uma outra História Com outro Enfoque Totalmente Diferente Então Eu tenho Que pensar nisso Da forma Que eu quero Aportar O discurso Isso daí É algo Que nós Temos Também O discurso Eu coloquei É controlado Pelas Práticas Das quais Resulta Ou Aqui Nós estávamos Até conversando Ontem A primeira Pergunta Que costumamos Fazer Aos Nossos Orientantes A todo mundo É logo assim Qual é Seu referencial Teórico Você Qual é Qual é A linha Do teu Discurso Você está Apoiado Em que Então Dependendo Disso Eu tenho Uma história Mas esse Discurso E a forma Com a qual Ele é Colocado Eu tenho Um outro Perigo Porque eu posso Distorcer Fatos Do passado Uma tradução De uma obra Original Quando o Tradutor Impregna De alguma forma Que acaba Impregnando Com o seu Saber E as suas Tendências Você já tem Um problema Na história A realidade Como contextualizar De forma Significativa Porque Vem a seguinte Pergunta O que Interessa saber Lá do osso Que estava cortado Com aquelas Estilinhas Marcando Um, dois, três O que Que isso Interessa Hoje Se eu aperto O botão E eu resolvo O meu problema Eu tenho Que entender Eu tenho Que compreender Qual o significado De eu Por exemplo De repente Olhar E dizer Olha Aqui a derivada Foi tratada Como aproximação De curvas E a derivada Aqui foi tratada Como razão De diferenças Como eu enxergo Isso Qual é o significado Que eu trago Para a sala de aula Porque se eu não Percebo isso Eu não tenho Sentido A história Perde o sentido Para aquela pessoa Ela vai ser Mais um momento De Vou ter que cumprir Porque está no currículo E eu tenho que passar Para conseguir o significado Então Essas são Preocupações Das quais Nós Professores De um modo geral Quando vamos Fazer os recortes E fazer Essa aproximação Entrelaçar História E matemática Temos que ter Uma certa Preocupação Com isso Ok Embora Existem outras formas Você pode fazer Uma charge Pode fazer Uma tira Pode contar Uma anedota Ou por exemplo Vocês acham Que o Arquimedes Saiu gritando Pelado pela rua Eureka Eureka Porque resolveu O problema Mas todo mundo Lembra da tirinha Que aparece por aí Ou que a maçã Caiu na cabeça Do Milton E ele descobriu A lei da gravidade Evidentemente que não Então E Mas marca Então isso é Uma outra forma De algum Aspecto De trazer E aproximar A história Eu posso Olhar Para aquela Charge E aquela Charge Disparar No meu Consciente Toda uma História Vinculada Quando eu falo De ponte De canis Vé Eu falo Da brincadeira Mas ela pode Te trazer Toda uma Teoria dos gráficos Mas a ponte De canis Vé Ficou marcada E assim Tantas outras Ou que o caos Realmente acertou A soma Da terra E aí Por aí Que vai Bom Vamos Aqui Presumes É isso Que eu Coloco Os professores Presumes Que a tarefa Do professor Seja De fornecer Material Que estimularia E Que pressionaria A imaginação De seus Alunos Eu acho Que é Maravilhoso Se você Quer sair De um lugar Quer viajar Não tem nada Melhor Do que Aquela Velha frase Leia um livro Então Contar uma história Com os Bem Apropriada Seja por Amedosa Uma tirinha Uma chá Ontem mesmo Aqui neste auditório Foi distribuído Uma revistinha Em quadrinhos É uma outra Forma de apresentar Por que não Contar a história Por meio De quadrinhos Revistinha Em quadrinhos É uma outra Forma De apresentar Por que não Contar a história Por meio De quadrinhos Também E é Possibilidade São possibilidades Mas Isso é Nossa obrigação Como professor Na hora Se eu quero Realmente Pensar Em formas Diversificadas Eu quero Me apropriar De novas Metodologias Eu quero Estar Antenado Junto O que está sendo Feito Hoje Eu tenho Que pensar Nisso Não tem Outro Bom Mas nem Tudo é Mil e uma Maravilhas Primeiro Que História Eu vou Posso Ser isso Aqui Sem problemas Quando Eu Afirmei Para alguns Colégios Se vocês Vocês ouviram O Eugeniano Falando A minha Formação Todinha Até Um mestrado Foi matemática Pura e aplicada Aí de repente Eu vou fazer Doutorado em Educação História da Matemática E um dia eu disse Acerta fazendo o que? História da Matemática E o colega Eu disse Para que? Porque para ele Não tinha significado Eu fazer História da Matemática Vai contar o que? Mas é exatamente isso Existe resistência Quanto ao uso Em sala de aula E às vezes Uma resistência Pouca Banal Eu sou contra Eu sou contra E pronto Ou porque não Vê significado Nisso Essa resistência Ela é falta De experiência Educando E nós Somos ainda Muito inexperientes O nosso curso De Matemática Se nós formos Olhar de um modo Geral Na formação De professores Pouca história Discutida Fora da disciplina História Da Matemática Como é que eu quero Formar um professor Depois que tem Aquela visão Digo E a perspectiva E a vontade De buscar história Para fazer história No ensino Nós temos que pensar E refletir Sobre situações Nessa natureza Falta de referenciais Para aplicação pedagógica Da história Na sala de aula Isso aí Já Hoje Já temos Muitos livros Que começam A trabalhar Mas aqui vocês Podem fazer Uma busca Nos livros didáticos De 10 anos atrás E verifiquem O que é que contém História da Matemática E vão verificar Que é exatamente isso O que consta lá Se tirar Não vai alterar Em nada O seu conteúdo Nem explorado era Estava muito mais Com forma ilustrativa Sugere que algo Deve ser construído Em relação Às práticas pedagógicas Isso aí Eu concordo Nós temos O que fazer Nós temos O que buscar É desgastante Não temos ainda Parâmetros Bem definidos Existem diversas correntes Cada um trabalhando História da educação Matemática História das Sobre os instrumentos Como usar os instrumentos História Construindo um recorte Para poder contar Um pedaço Do conteúdo Olhar a epistemologia Então tem N caminhos Que você pode trabalhar Dependendo do nível De ensino Que você está atuando Dependendo daqui Qual é o seu objetivo Na realidade Então isso faz com que Nós partemos E tenhamos consciência De que há necessidade De nós procurarmos Práticas pedagógicas Que envolvam História E matemática Algumas reflexões Sobre o uso Da história Para nós Podermos chegar Bom Aí Isso eu pergunto Vou apresentar Uma série de slides A seguir E pergunto Se podemos dizer Que isso é história Em sala de aula Eu retirei Do livro Do jeito que está É uma foto do livro A primeira é essa Vejam História Todo decimal É uma dízima E os inteiros Está com uma história Um livro Didático Esse é um pouco Mais antigo Mas esse outro Esse aqui Não tem nada de história Se vocês forem Mas se vocês observarem E esse aqui Esse é atual Mais recente Conta Um pouco Do conceito De função Tem uma Leitura informal E pronto E está resolvido É essa página É só isso Que tem de história E está colocado Como o uso Da história Em sala de aula Sabe para que é isso? Para cumprir Uma exigência Do PNLD Nada mais do que isso Lá no livro Didático Tem essa Indicação Aí você não pode dizer Que ele não fez Porque está aí Está posta Se está bem posta Ou não É outra história Outra E essa? Quem reconhece De onde Essa imagem? Tenho certeza Que vocês conhecem Esse livro Que é o livro Do fundamento Da matemática elementar E que tem Várias e várias Páginas Dessa natureza Eu tenho certeza Que o Gio César Não vai ficar bravo Se nós arrancarmos Todas aquelas páginas E eu dizer para ele Que o conteúdo Matemático Que está posto ali Não vai mudar Em nada Por quê? Porque ela foi colocada De uma forma Ilustrada Uma forma Pitoresca Uma informação Ela não é trabalhada Ela não está Consoante Com o conteúdo Que está sendo posto Não faz Não traz Uma reflexão Maior Para o aluno Poder discutir Posteriormente Do seu professor Então Eu não sei Se pode dizer Que é bem Uma história Mas está colocado Mas não deixa De ser também Uma forma De você integrar Alguma coisa Da história Contar Fatos Tores Nem que sejam Episódios E que não sejam Constantemente Mas antes de continuar Eu quero deixar clara Que é minha posição Eu sou contra E tudo Tem que ter História da matemática Ou seja Qualquer atividade Tem que ter História da matemática E o que eu Concordo É que você tem que ter Metodologias Diversificadas E fazer uso Destas Eu uso Modelagem Eu uso A história Eu uso Resolução De problemas Faço uma sequência Didática Mas eu não estou Defendendo Mas eu não estou defendendo Embora seja um evento Digitário Que ela seja Deixar bem claro Isso Mas o que eu Defendo É que ela tem Que ser feita E nós temos Que trabalhar Nesse sentido Bom História em matemática Em sala de aula Agora começar A discussão A respeito De livros De textos Das quais nós podemos fazer E uma das formas Que eu vejo De trabalhar É você buscar Todos os livros Que estão aqui Já foram publicados São livros Da nossa É só entrar Estantevirtual.com.br Aparece o Bessicó Lá Bem baratinho Por que eu não posso Então De repente Me valer Veja bem Este livro Ele não é um livro Para O uso pedagógico Mas aí entra O que eu falei Que é função Do professor Fazer esse recorte Para trabalhar Por exemplo O livro do Arquimedes Pera É uma biografia Do Arquimedes Como tem de Cardano Como tem de Newton Como tem de Kepler E tantos outros Então Do Euter Tem várias Então Então você pode Fazer uso De uma biografia De algum tema Com conteúdo Matemático Interessante E tratar Da biografia Daquele matemático Em sala de aula Essa é uma forma Também De integrar História E matemática Em sala de aula Uma outra forma Eu coloquei aqui Voltando a Euclides Lá atrás Euclides E seus rivais Modernos Trata As outras geometrias Então você Começa a geometria E de repente Questionar Será que As paralelas Se encontram Ou não Como é que Fica o quinto Postulado Aí tem um outro Para cá São Euclidianas Nessas Euclidianas Tem uma série De outras Inclusive Discutir A questão Da arte Nesse livro Então eu posso Buscar Nessas Que não Nenhum deles Trata A história No aspecto Pedagógico Para uso E sala de aula O que eu estou Propondo aqui É essa integração E que eu estou Propondo Que nós Temos que Exercer A nossa função De professor Como formador E buscar Essa integração Fazer os Resportes Aqui E trazer Para a sala de aula Nós temos que ler Ainda em Euclides Os elementos E aquele livro É o livro Traduzido Para português Pelo professor E o Euclidianas São 10 ou 15 anos 10 ou 15 anos Que ele levou Para fazer Essa tradução E estudando Outros Diomas Inclusive Para chegar Nessa tradução Comentária Então eu posso De repente De colocar Para o meu aluno A forma Com a qual Ela é escrita Para perceber Que a linguagem É um obstáculo Também A forma Para você entender Um texto Do passado Não com a linguagem De hoje Não é simples E não precisa Ir muito longe Não Aqui mesmo Pegar o livro Do século Final Do século Passado Início Do século Passado Que trata Por exemplo Eu estou querendo Anotar isso agora Para meus alunos Prova oral Vai dizer Você está ficando Doido Não Não estou Vou explicar Por que Rapidamente Aqui Me digam Qual é A definição De circo Definição Definição De circo Não é aquela Propaganda Que faz Assim Foi um ponto Não é Que era a definição Está vendo Começou a complicar Tá bom E triângulo Três segmentos Ou isso é a poligonal Triangular Não tem área Bora olhar A etimologia Da palavra Triângulo Três ângulos Cadê os ângulos E o que é ângulo Então Prova oral Vai bem Vai todo mundo Tirar zero Bom Vamos em três Olha Ainda Se tem a janela De Euclíris Tem que ter a casa Porque não dá Para ter a janela Se você tem a casa Então São mais dois livros Que são possíveis De serem trabalhados Analisados Trazer um recorde Tem um livro Que eu adoro Que é Matemática e imaginação Do James Newman Eduardo Castro Eu já tenho Entendido esse livro N vezes E vira e mexe Ele vem na minha bagagem De viagem Porque sempre tem Alguma coisa nova Que eu quero Ler E é um livro interessante Não trata assim Tanto de história Trata mais de questões Matemáticas mesmo Porque então Não contar história Por meio de grandes Matemáticas Ou seja Eu me falo Dos personagens Já que tantos São conhecidos Tem Pascal Tem Newton Tem Leibniz Tem Oiler Tem Riemann Tem Levesque Mais recentes Então por que eu não posso Buscar Pitágoras Que todo mundo fala Tem para mais de 500 Demonstrações Do Teorema De Pitágoras Quanto nós sabemos Fazer Agora Talvez Aquela do quadrado De Mano Por que Isso é nos livros É uma forma Também De trazer E contar um pouco A história Com meio dos personagens Não é Com grandes Matemáticas Aqueles que Levam o nome De Teoremas E trazer Contar um pouco Sobre eles Investigar um pouco A vida desses matemáticos Mostrar sua contribuição E com isso Vocês fazem uma outra coisa Quando eu começo A contar Por exemplo Um tema Sobre vários matemáticos Eu começo A desmistificar Matemática Ou vocês nunca ouviram Que eu quero matar Aquele que inventou A matemática Ou quero matar Aquele que inventou Esse tema Esse assunto Experimenta fazer Análise Análise real Todo mundo Quer matar Quem inventou A análise E para mostrar Que não é Fruto de um Iluminado É um trabalho Arno De diversas Pessoas A longas gerações Com acertos E erros De idas e vindas Com obstáculos Coisas que foram Esquecidas E que depois Foram retomadas Então tudo isso É possível É possível E contar Mostra também Um outro lado Se passaram Quatrocentos anos Para chegar No conceito De função Que turma Persistente Não E na primeira Dificuldade Que a gente Pega um problema A gente Larga de mão E diz Ah não sei Perguntado por que Para Tomazetti Você vai fazer O milésimo E um experimento E ciclo Mas mil Já não Era errado Se aqueles mil Eu já sei Que não serve Vou tentar O outro Agora E nós Não tentamos Outra Experimentos E maiores Problemas Matemáticos Pegar um Problema De um modo Geral Consta em um Livro de história X Quadrado Mais um Igual a zero E daí você Envereda Para deduzir Números Complexos Mas ninguém Fala das equações De Cardano De teoria De três As fórmulas De Cardano Na resolução De uma equação Onde não Aparece as três Raízes É um problema A ser enfrentado Ou porque Pelos experimentos Científicos Você contar Algum experimento Que tenha sido Realizado E a partir Daquele experimento Incentivar O seu aluno Isso são histórias Não é da matemática São histórias Com matemática Ou histórias De matemática Ou histórias Com personagens Que podem ser Trazidas para a sala De aula E incentivar O aluno Mostrar os caminhos Para nós Rompermos aquela barreira De que nós temos Só que fazer matemática Vamos um pouquinho Mais à frente As grandes equações E as 17 equações E as 17 equações Que mudaram o mundo E assim por diante Ou seja É mais uma forma De você Integrar História E matemática Fazer esse recorte Com todos os cuidados E eu acredito Que é possível E fazer isso Em sala de aula Incentiva O aluno A pesquisar Ideias geniais Ali é exclusivamente Na matemática Tem vários e vários problemas Várias situações Contos de história Que são maravilhosos De você trazer E integrar É uma história Que integra a matemática Você conta a história De uma ideia De como surgiu Quais os caminhos A evolução das ideias Dos objetos É interessante Você abordar Então aí eu tenho Dois livros Que retratam bem Outros dois Uma história Da simetria Então eu já tenho Livros aí Que contam A história De um determinado Conteúdo Ou em busca Do infinito Dos primeiros números A teoria do caos São dois livros Muito bons E Eu fiz Há pouco Uma aluna minha Morena Fez uma investigação Pasme Dos cem professores Que ela entrevistou Nenhum Ensina simetria Nenhum Ensinou simetria Nenhum Eu estou contando Para os professores Que eu ensino médio Eles ensinam Ensino fundamental Nenhum Ensinou simetria Então Não ensinou Por quê? Porque não deu tema Porque não tem interesse Porque desconhece Ou porque não falta Ler um livro Como esse Para ver a importância De se compreender Embora a simetria Seja um dos conceitos Bem complexos Do ponto de vista Matemático E a história De números Em busca de infinito Quando você diz Para um aluno Vocês imaginam O drama De Jorge Canto Quando ele percebe Que a parte E o todo E o todo Podem ter a mesma quantidade De elementos Que números inteiros E naturais Tem a mesma quantidade De elementos Olha Isso é fantástico Isso desperta A curiosidade De qualquer um Então É uma maneira De você buscar O Jorge Canto Falar dos problemas Que o Jorge Canto Teve com o Kroneger Que era amigo De Dedegui Que ele ficou Na universidade E rara E nunca chegou Em Berlim Ou seja Você consegue Integrar Mostrar Como isso foi Organizado Esse pensamento Eu estou falando Para diversos Livres de ensino Mas não Exclusivamente Ensino fundamental Médico Eu estou superando Dois livros Que eu também Acho muito bons O de cá Inclusive Fala do Jorge Canto O livro da direita Fala da vida Do Jorge Canto E o outro Fala A razão áurea Só Eu levei agora A razão áurea Lembrei aqui Quem é que Quando constrói Conjunos numéricos Separa números algébricos De números transcendentes Bem simples Um número irracional Pode ser algébrico São questões Que eu estou deixando Concordo É só para refletir Sobre Onde é que está Onde eu vou ver Então tem que Valer de leituras E trazer Essas discussões Como é Como quem Provou que o Pi É transcendente Voltando É perto Mesmo Grandes debates Da ciência Aquele livro Eu gosto Muito Que ele mostra A guerra do cálculo Os debates Entre Newton E Leibniz Então você Contar Esses debates Que ocorreram Ao longo da história É uma outra Forma de integrar A história Na sala de aula E tem vários debates Que ocorreram Ao longo Se vocês forem Esse livro Retrata Em diversas áreas Os grandes debates E isso faz Mostra Que nem sempre Você precisa Estar de acordo Você tem Que questionar Revisitar Teoremas E problemas Ou seja Como surgiram Qual a discussão Em torno Ou o teorema De Fermat Com as suas 200 páginas De demonstração Não foi o objeto De tanto estudo E pesquisa Nós sabemos Muito do André Luiz Mas tem dois outros E fizeram dois outros Teoremas anteriores A ele Que foram fundamentais Para a demonstração Anterior Análise histórica De livros De matemática Essa também É uma outra Forma De você trabalhar Eu vou olhar Historicamente Até ontem Nós estávamos Conversando Tem um livro De Pela linguagem Do início Do século passado Que trata Geometria Diferencial De uma forma Esplêndida Manuscrito Nós não sabemos Se este livro Foi Cópia Porque não tem autor Não tem ano Não tem nada Mas uma série De perguntas Já nos levaram A questionar A existência Daquele material Primeiro Porque onde ele foi encontrado Não tinha razão Para ser encontrado Era lugar Que não tinha Mata Tinha Pessoas intelectuais Mas não Pessoas Ou curso de matemática Ou algo assim A matemática Das coisas A matemática Do dia a dia Com certeza Ali Tem muitos Fatos E episódios Da história Que também Pode ser Integrados Na sala de aula Então Essa trajetória Que eu estou Apresentando É De mostrar Para vocês Que existem Fontes Já disponíveis Entretanto Merecem De um recorte De uma adequação E isso É papel nosso Professor Executar Incríveis Passatempos Matemáticos E curiosidades Matemáticas São Outros Dois Livros Também Uma série De atividades E com História Não só Porque não basta Ter só Você pode ter Uma história Que não Precise ter Uma história Da matemática Mas se conta Uma história E fazer uso Disso também Por que não? Está aí Matemática Divertida E curiosa A gente conhece Muito o livro Do Malbataã Do homem Que Calculava Esse é um livro Que todo mundo Lembra Malbataã Junho César De Belo e Souza Cuja data De aniversário É A data De comemoração Da matemática No Brasil Mas aí Eu coloquei Outros dois Essa aqui Foi uma coleção De matemática Recreativa Saiu Acho que foi Mais de 30 Volumes Em banca De revista Esses livros De cá Os dois De cá E tratam De história De problemas De brincadeiras Com palitos Fazem uma série De referências E é interessante Às vezes A história Ela não é Exatamente A história Da matemática Mas pode ser A história De um personagem A história De um povo A história Até de um costume Por exemplo Lá onde eu moro Se vende açaí Na rasa A rasa A rasa Não é uma lata Então Mas você só compra Açaí Em rasa E tanto é Que o projeto Que nós apresentamos Na semana nacional De ciência e tecnologia Ano passado Era Da rasa De açaí A garrafa De félix Ciclay É bem interessante Esse título Para um projeto São dois objetos Bem distintos Dos seus extremos Aí Comecei a chegar Na minha paixão Logico Mix Logico Mix É em quadrinhos Conta A história De Bertão No céu Então Outra forma De aproximar Falei ontem Das histórias Em quadrinhos Então eu tenho aí Esse livro Esse livro é fantástico Uma leitura agradável Mostra como foi constituído Quem são os personagens Como eles interagem Agora eu chamo a atenção O seguinte Quem foi envenenado Por história Em quadrinhos Cuidado Porque história Em quadrinhos É um hipergênero Então tem uma série De classificações Uma tira É uma história Em quadrinhos Uma charge É uma história Em quadrinhos Então tem que ter Um cuidado Na hora de dizer O que é História em quadrinhos É uma história É uma história Em quadrinhos Existem pequenas Diferências Os mistérios As aventuras De acel O curioso E os mistérios Da geometria Esse é bem antigo Traz também Algumas outras Informações Daí Ganhei Presente Essas são paradidáticos Que são muito comuns Então nós temos Sobre isso De Não precisa escrever um livro Mas você pode Fazer uma atividade Para as suas salas de aula De modo Que isso se integre Os conteúdos Que torna uma aula Mais dinâmica Mais agradável Por último Esse é meu Que vai estar Em discussão Posterior Fazendo já Propaganda Da nossa mesa Com mim Que vai estar Em discussão Depois Na mesa Que está eu Com a pessoa publicada Bom A imagem Não ficou legal Mas Essa Eu coloquei Isso aí Para chamar a atenção Não É bem parecida Comigo Mas E O professor Tem que ser inovador O professor Tem que ser social Eu Às vezes Eu não entendo Por que Que alguns professores Inclusive De matemática São tão Carlinhos Tão bravos Tão ásperos Eu não estou pedindo Para ser Professor Paz e amor Não Estou dizendo Que tem que ser Um professor Tranquilo Integral Cooperativa Todos nós Nos respeitando E nós conseguimos Fazer um excelente trabalho Um professor Conectado Conectado Mas não é Nem no facebook Nem no whatsapp Tá Porque esses aí Não levam muito Para nenhum lugar Não Mas é um professor Conectado No que o mundo Está colocando Para nós De novidade Ainda há pouco Eu conversava Com o professor Publicado Sobre O projeto Nilton Que são Aulas interativas Com salas Bem interativas Com salas remotas E que você Tem que estar Adequado A esse tipo De nova sala De aula Onde um aluno De um outro estado Pode fazer Uma pergunta Para você Em tempo real Será que nós Estamos nos Preparando Para isso? Nós estamos Nos preparando Para o seguro O idioma Então Essas são Questões Que não ficou legal Para ali É entusiasta Nossa tecnologia Se você Consigo dizer É comprometido Preparado Tolerante É aberto Para perguntas E bem aqui Naquela última Barra vermelha É contador De histórias E essas histórias Aí Não é só História De matemática Mas pode ser História Perdida Curiosas E tudo mais Bom Mas para finalizar Eu vou me valer Da Jodeu Eu acredito Tudo isso Mas eu acredito Muito nisso Mais Ou seja Está muito parado Eu sou muito Evieto Mas já é natural Mas essa vontade De estudar De debater De pesquisar De mostrar De mostrar De questionar É importante Para a formação De todos nós De modo que o seu aluno Perceba e se entusiasme Com isso Se entusiasme Em querer participar Daquele momento Ou seja Eu vejo aqui A constituição Desse seminário E tanta gente Contribuindo Você percebe Nitidamente O brilho Nos olhos As pessoas Estão fazendo Esses seminários Com a vontade De trabalhar E mesmo Gratuitamente É porque São entusiastas Credíssimos Que estão fazendo Então são Muito disso Bom Obrigado Está aí Meu e-mail Ainda tem 20 minutos Até as perguntas Temos Abertas perguntas Agora Não Olha No meu grupo Lá tem a seguinte Ingestão Se ele ficou calado É porque Entendeu tudo Ou não vai Não Pergunta Não tem a segunda A pessoa não entendeu Nada Diga lá Tem outro O outro Ponto ali Pronto Boa tarde Eu sou Suzie Aluna Do mestrado Acadêmico Ensino de Ciências E Matemática Do IFC E orientando Da professora Carol E eu gostaria De perguntar Ao professor Miguel Assim Diante da Experiência Grande experiência Que ele tem Com Trabalho História No ensino De matemática Como o grupo Que ele Lidera Lá na universidade No Pará Faz a divulgação Dessas metodologias De tudo Que eles Estão Estudando E trabalhando Se eles Alcançam Estudantes E também Professores E eu já tenho Uma pergunta Embutida Se eles Trabalham Com professores Como Qual é O maior Desafio Dessa formação De professores Na articulação Entre a história E o ensino Bora por parte Suzie Primeiro Nós temos Um grupo Que é Grupo de pesquisa Em História Educação E matemática Na Amazônia Que é o GEMAIS No momento Ele está muito Mais voltado Para a história Da matemática História Da educação Matemática De livros Das instituições De ensino No Pará Então Há um grande Esforço De diversos grupos Em recompor Uma história Da instrução Pública No Pará Então nós estamos Inseridos aí Nesse grupo E trabalhando Paralunamente Com a história Para Voltada Voltada para o ensino E outra Outra face É o professor Nathanael Carval Que trabalha Com Atividades Sequências Seguências didáticas E laboratório De matemática Então nós temos A produção De materiais Com roteiros De materiais Para uso Em sala de aula E um livro Que saiu recentemente Que são Sequências didáticas Fundamentações E definições Dele Que retrata Exatamente Essa produção Fora isso Aqui eu tenho Três participantes Do grupo Estão presentes Aqui nesse seminário Apresentando o trabalho Então Toda a nossa produção Nós estamos procurando Divulgar Por meio dos eventos Além disso Nós temos um site É um site Do GMAIS Que está sendo Implementado E lá nós estamos Disponibilizando Gratuitamente Todos os materiais Inclusive os livros É só entrar no site Tem dois sites Um site É o do GMAIS GMAIS G-A-K-E-M-A-Z Ponto com ponto BR E o outro é o site Da ESBEM Pará ESBEM Pará Tudo junto ESBEMPará .com.br Se vocês entrarem No site Da ESBEM Pará Que está atualizado Tem todos os livros Lá Inclusive Dos últimos eventos Nós produzimos Mais de 12 livros É tudo gratuito Não precisa nem se cadastrar Só chegar lá E pode baixar Para fazer download A vontade E A formação De professores Nós estamos Atuando Muito mais No curso De licenciatura Em matemática Tentando mudar Essa visão Da história No ensino Ou A utilização Da história Como recurso Didático No ensino De matemática Nós não temos Tem nenhum trabalho Ainda Nos falta A perna Para ir Aos professores Na escola De modo a oferecer Algum curso Então nosso trabalho Hoje está Focado Muito mais Para a parte interna E nos eventos Nós participamos Com a divulgação Com a divulgação Aqui tem meu e-mail Se alguém Depois estiver Interessado No livro Ou no powerpoint É só me mandar Um e-mail Dizendo Quem é Né Eu sou fulano Lá Da 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 Então pronto No site O evento Vai estar Nos esvaios E o livro Também Vai estar disponível Depois Boa tarde Meu nome é Denise Sou professora Substituto da URCA Edição História Da Matemática E eu não sei Nem bem se é uma pergunta Mas é um questionamento Que essa disciplina No nosso caso No nosso curso Ela é mais É considerada Uma disciplina Específica Então a gente Que acaba dando A disciplina Da área de educação Matemática E acaba então Com essa preocupação De trazer Essas atividades Que façam Os alunos Se questionarem Como utilizar A história da matemática Mas assim Na emenda Você percebe Que não tem Essa preocupação Então acho Que também Isso reflete Na formação De professores E na sala de aula Por isso que Numa pesquisa Que eu fiz Bem Com os alunos Da analisização Científica A gente perguntou Você usa Alguma atividade De história da matemática Em sala de aula A maioria Diz que não Enquanto usa Ainda Aquele problema Dos camelos Do normal Que é bem conhecido Que é válido Também Mas é muito pouco Você levantou Uma questão Realmente Bastante pertinente A maioria Das eventos Que eu conheço A disciplina Em específico E trata A história Da matemática E não Há uma preocupação Da história Da utilização Da história Como recurso Didático No ensino De matemática Isso aí É realmente Mas o que você Enfrenta Hoje Eu enfrentei Em 2005 Quando o departamento Disse assim O professor De história Da matemática Se aposentou Precisamos nomear Um novo professor E eu fui Sorteado A tendência É você Replicar Aquilo que um dia Fizeram com você E o que fizeram Eu fui fazer lá Mas como eu percebi Que não havia Um resultado Positivo Eu comecei A ter novas tentativas E dentre essas tentativas Eu já fiz exposição Já fiz uma ação Uma coleção Eu tenho uma coleção De hoje De 45 quadros De matemáticos Então essas alternativas Elas são constituídas Em erros e acertos Mas que eu defendo Que olha Primeiro que você Não tem como Dar conta De dois mil anos De história Em um curso De duas horas Aulas semanais Você vai ter que fazer Escolhas No momento que você Fez escolhas Já tem um grande problema Ou seja Já priorizou Por algum motivo Então Pela minha formação A análise Ela está priorizada Porque A minha formação A maioria Das pessoas Que eu conheço Estão na análise As outras As outras Ficariam mais Na segundo plano E eu ainda vejo Um problema maior Que a história Da matemática De um modo geral Ela está no último semestre Ou penúltimo semestre Esse é o caso Terceiro semestre Aí você tem um outro problema Porque se você está no terceiro semestre O aluno não viu cálculo Aí você vai tratar Por exemplo A evolução do cálculo Como é que vai discutir O objeto matemático Do ponto de vista matemático Se ele ainda não viu Aqueles conceitos É outro problema Então se ela está muito cedo Alguns conceitos Nós não conseguimos trabalhar Se ela está muito para trás Você passou o curso todo Também sem ver Alguma coisa de história Lá para trás Ela concorre com disciplinas Como análise Taria dos números Calcou numérico E ainda tem trabalho No final de curso Então A minha opção hoje No curso Eu dou aula No curso de licenciatura Em matemática Que era no último ano É fazer a história Como recurso didático E nesse caminho Eu discuto A história da matemática Mas são escolhas Eu faço Não tem jeito Eu tomo uma linha E discuto naquela linha Na outra Bom Não pode participar Nada da nossa mesa Mas eu queria Na verdade Não é bem uma pergunta Eu queria que você Comentasse um pouquinho Porque a gente tem A gente lida Está um pouco ligado Com essa discussão Que vocês estavam fazendo Agora Porque quando a gente Lida com Com a formação De professores Eu vou falar assim Do ponto de vista Da minha formação Como historiador Da ciência E da matemática Nós temos um problema Muito sério Da formação Do professor Que é A própria Vamos assim dizer O parque do conhecimento Que o professor Que está lá Em formação Ele tem de história E de filosofia Eu acho que esse É um grande problema Que nós temos Né E por exemplo Você comentou a questão Da história geral Eu recebi muitos professores Quando eu dava aula Na licenciatura Que tinha poucos Conhecimentos De história geral E isso Acaba se tornando Também Inclusive Um entrave Quando você vai discutir Questões Da história da matemática Ou da história Da ciência em geral Quanto mais Por exemplo Numa sala de aula Também dos nossos alunos Quando esses professores Vão lidar com a história Da matemática Em sala de aula Eles também vão Defrontar com a história Então além da falta De material adequado Que o Miguel Muitas vezes comenta E muitas vezes Discuta o Parlet Nós também temos Esse problema Da nossa formação Dos alunos E também nós temos O problema Da formação Do próprio professor Que vai utilizar recursos Que ele vai buscar Recursos na história Como é que a gente Poderia lidar com isso? Eu queria só assim Não precisa ser Uma resposta concreta Porque é uma preocupação Que a gente vem tendo Recentemente Porque por mais Que você aborde Que nem você Apontou agora Você fez uma determinada Escolha Para lidar Na sua disciplina Mas como é que a gente Lida Será que com essa situação? Eu tenho inclusive Esse problema Com os meus mestrandos E com meus doutorandos E mesmo ali No mestrado É um doutorado Onde o estudante Está lá se dedicando A pesquisa Propriamente histórica Você vê que ele Sempre tem Ele trava Quando ele vai ter que lidar Com uma questão Mais epistemológica Quando ele vai lidar Com uma questão Mais filosófica Porque ele nunca fez parte Da formação dele Como é que a gente lidaria Isso na licença Como é que você Vê Essa Essa questão No curso Atual Da universidade Lá na universidade Nós temos Antes da história Da matemática Disciplinas Que Trabalham Um pouco mais Da questão Da filosofia E da história Geral Da história Das ciências Então De um modo geral De um modo geral Com algumas correntes Filosólicas Entretanto Nesta disciplina Hoje Ela está sendo Muito mais conduzida Também por opção Que ministra Para a história Da educação Matemática E não Aí fica De fato O projeto Está sendo Reestruturado E está sendo Rediscutido Como Trabalhar As questões Discutir Filosofia Discutir História Não na história Geral Mas Aonde Como Devo Compreender Por exemplo O que é Uma mudança De paradigma Isso Daí É algo Complicador Ainda É algo Complicador Porque Fica Muito Também De quem Vai Ministrar Na hora Na hora Que eu Vou Ministrar Uma disciplina Que eu Dou Em Foto Para a História Da Educação Matemática Eu Perdi Um Tantos Outros Da Matemática E Depois Não tem Como Recuperar Isso É uma Laguna Para quem Vai Ministrar A História Da Matemática Ou De um Professor De uma Disciplina Mais Específica Que queira Discutir Alguns Fundamentos Alguns Obstáculos Incluindo Epistemológicos Do ponto De vista Histórico Então Eu Confesso Que eu Ainda Não Vi Não Vi Eslumro Ainda Uma Um Ajuste O que Se Vai Tentar Agora É Não Vai Se Mudar Bem O Nome Da Disciplina Na Verdade A Nossa Grande Discussão É Ainda O Perfil Do Nosso Professor Porque Nós Discutimos A partir Do Perfil Então O Perfil Do Nosso Professor Ainda É Professor Para Ensino Da Educação Básica Mas Nós Também Não Podemos Não É Pelo Fato De Ele Ser Educação Básica Que Nós Vamos Nos Privar De Eixos Os Grandes Eixos Que A Linha Da Análise A Linha Da Álgebra Esses Eixos Estão Mantidos De Tal Sorte Que Ele Tenha Condições Para Ir Com Uma Pós Graduação Ainda Que Ele Vira Pela Matemática Mas Essas Como Isso Vai Ser Entrelaçado E Que Fique Não Fique A Mercê De Quem Vai Ministrar E Sendo Que Está Posto É O Grande Desapio Esse É O Grande Desapio Porque Você Pode Ou Você Tem Isso Bem Posto No Papel E Não Funciona Na Prática Porque Quem Está Na Prática Tem Outro Viés Mas Também Nós Não Temos Ninguém Com Aquele Viés Então É Uma Discussão Que Eu Realmente Ainda Precisamos Fazer Várias Experiências Várias Empirias Até Tentar Encontrar Um Meio Termo Para Poder Nem Tanto Com Questões Filosóficas Epistemológicas Históricas Mas Também Não Ficar Só Com A História Da Matemática Em Datas Fatos Nomes E Mas Também Ver A História Do Conteúdo Matemático Dos Obstáculos Aí É Eu lhe Confesso Que A gente ia ganhar dinheiro Se fazesse essa palestra Como resolver esse problema Boa tarde Eu sou a menina Eu sou mestre matemática Pela Federal Eu fiz Profumat Atualmente Sou membro Do laboratório De pesquisa E apoio Da Carol Aqui É O seguinte Você falou Sobre Simetria Simetria E fez Uma pesquisa Sobre Isso Com Um professor Com Aluna Sua E eu Achei Muito Interessante Porque Quando Eu estava Fazendo Minha Dissertação Eu me Deparei Com Um Elemento De Simetria Que Eu Não Sabia Então Fui Pesquisar Sobre Isso E Eu Não Encontrei Nada Em Português Sobre Isso E Eu Me questionei Sobre Isso Também E Eu Pensei Não Tem Tanto Assunto De Simetria Pelo menos Eu Não Encontrei E Assim Realmente Eu Nunca ensinei Simetria Para os Alunos A não Ser que Tivesse Aparecido Em Alguma Questão E Eu Vou Ter Que Ensinar Isso Mas Eu Nunca Me Senti Preparada Para Ensinar Simetria Porque Eu Realmente Nunca Olhei Para Isso Nunca Prestei Atenção E Se Eu Vou Olhar Na Questão Do Ensino Médio Ensino Fundamental Não Sei Mas Eu Não Cheguei A Ver Se Tem Simetria Com Assunto Para Ensinar Então Queria Saber Sobre Essa Questão Como A gente Pode Resolver Esse Problema Da Simetria Ou Se Tem Um Determinado Momento Que Eu Deveria Abordar Para Meus Alunos Seja Em Geometrio Espacial Algum Coisa Assim De Simetria Apenas Do Ponto De Vista De Rotação Translação E Reflexão São Os Três E Alguns Migos Tratam Homotetia Então De Fato Isso Daí Pouco Aparece Nos Migos Didáticos Mas Uma Das Mes Orientandas Ela Está Usando Os Azulejos Portugueses Né Vai Fazer Algo Que Se Chama De Tapete Para Retratar Para Trabalhar Todos Esses Elementos Na Verdade Ela Só Vai Trabalhar Três Elementos Que É Reflexão Translação E Rotação Que É o Que Se Exige Por Lá Pouco Aparece No Livro Didático Também Até Um Tempo Atrás Eu Fui A Guarda Todo Livro Didático E Algumas Questões De Simetria Apresentavam Problemas Problemas Conceituais Então Esse É Um Outro Aspecto Tem Que Ser Levado Em Conta Eu Digo Muito Isso Tem Você Tem Que Se Apropriar Do Conteúdo Matemático E Dos Conceitos Matemáticos Para Poder Avaliar Para Poder Fazer Uma Análise Mais Profunda Sobre Isso Agora Esse Trabalho Quando Vai Trabalhar Se Eu Não Estou Enganado É Do Sexto Ano Sexto Ou Sete Ano Sexto Ou Sete Ano Não Me Recordo E O Que Aparece Nos Livros Didáticos É Muito Discipiente Portanto Quando Não Consta No Livro Didático Ou Tem Pouca Coisa No Livro Didático É Natural Que Nós Acabemos Descartando Mas Esse Trabalho Vai Sair Em Breve A Qualificação Dela Acho Que Está Aqui Mais Dois Meses E Ela Trata Inclusive Por Exemplo Da Simetria Nas Obras Do Escher Porque Lá A geometria Não É Euclidiana É Hiperbólica E Na geometria Hiperbólica Quando Se Faz Uma Simetria Há Uma Diminuição Do Objeto Então Também Ela Está Olhando Esse Aspecto Então Eu Acredito Que Será Um Bom Trabalho É Uma Sequência Didática Voltada Para O Ensino Então Posteriormente Tu Podes Entrar Na Página Do Programa O Programa De Mestrado Profissional Ensino De Matemática Lá Da UEPA Que deve estar Posto Lá Disponido Gradualmente Para Todo mundo Boa tarde Boa tarde Coisas 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 Eu Gostaria De Entrar Na Que De Debate Com Professor Saito Quando Se Refere As Dificuldades Que Os Alunos Enfrentam Em Relação A Conhecimentos Prévios Sobre História Geral E E o O Que Eu Visundo Um Instrumento De Formação Do Cientista Do Pesquisador De Matemática Então No Nosso Campus Meio Que Ainda Nos Sentem Muito Pragmato O Professor Aureliano Aqui Também É O Professor Da História Da Matemática Nosso Campus A Gente Visumbrou As Possibilidades De Ações Transdisciplinares Então Já Aconteceu Uma Experiência Inicial Onde Nós Atuamos Juntos O Professor De História E O Professor De História Da Matemática Juntos Porque Muitas Das Coisas Específicas Da Matemática Também O Historiador Não Domina Devido A Sua Formação Atos Formada Para Compreensões Da Dinâmica Social No Tempo Mas O Historiador Também Da Matemática Com Um Matemático Em Sua Formação Original Tem Essas Dificuldades Iniciais So A Formação Então Nós Começamos Uma Parceria E Isso Eu Deslumbro Também Como Elemento De Ação Para A sala De Aula Hoje Pensamos Num Olhar Diferenciado De Que As Ciências Precisam Dialogar Dentro Do Ensino Básico Para Que As Crianças Os Jovens Os Estudantes Eles Desconstruam Aquela Visão Emparedada De Saberes E Possam Perceber O Saber Dentro Da Sua Dinâmica De Vida Que Eles Estão Interagindo Em tudo Que Há Em tudo Que Faz Então Projetos Transdisciplinares Ou Interdisciplinares E aí vai Depender Dos Vieses Que os Professores Querem Trabalhar Para Que Isso A História Ela Se Relacione Com A Matemática Porque Muito Do Saber Matemático Também Contribui Para Formação Do Conteúdo De História Então Especialmente Lógico Que Tem Conteúdos Que Talvez Sejam Mais Fáceis Vou Utilizá-lo Fáceis Mas Vamos Em Sentido Prático De Se Trabalhar Conteúdo De História Antiga É Muito Mais Prático Para O Professor Primeiro Ano Do Ensino Médio Sextos Anos Do Ensino Basco Fundamental Dois Tem Conteúdo Sobre A Origem Desse Pensamento Matemático Na Idade Média Como A gente Viu Brilhante A Professora Bernadette Ontem Debate E Idade Média Então Eu Visum Para Transdisciplinaridade As Ações Em Forma De Projeto Como Elemento De Concretizar Essa Dinâmica Ou De Facilitação Dessa Dinâmica Da História Da Matemática No Ensino Basco E Também Para Os Alunos De Formação De Ensino Superior Dois Comendados Primeiro A Mesa Que Vai Ficar Por Última Ela Vai Tratar Muito Desse Aspecto Nós Iniciamos Aqui Uma Discussão Que Nós Já Tivemos Tratando E Que Ela Vai Ser Abordada Especificamente Isso Que Você Está Colocando Eu Vou Abordar Especificamente Essa Integração Da História Geral Com História Das Ciências Com Conteúdos Matemáticos Vai Ser Tratado Especificamente Mas Eu Vejo Hoje Eu Tenho Uma Fim Aqui Na Fase De Concluir O Nível Médio Fazer Vestibular E Eu Acompanho De Pé Acho Que Essa Faz Ser Professante Nós Acabamos Acompanhando De Pé E Eu Observo Que A Formação Dada Hoje Para Este Jovem Que Chegando Se Estivesse Sendo Dada De Forma Realmente Eu Não Vou Dizer Correto Mas Como Está Estabelecido Como Está Posto Nos Documentos E Como Está Sendo Cobrado No Enem Esse Jovem Vai Chegar Na Universidade Com Mais Plural Do Que O Que Está Hoje Posto Isso Eu Não Tenho Dúvida Eu Não Tenho Dúvida Porque Eu Vejo Eu Discuto Filosofia Eu Discuto Sociologia Discuto Qual É O Ponto De Vista Que Aquela Corrente Filosófica Depende Algo Que Na Minha Formação Lá No Ensino Médio Não Existia Nem Na Faculdade Se tu é adquirido Pelas Tropeças Da Obrigatoriedade Da Pós Graduação Você Tere Que Correr Atrás De Cinco Imagens Então Eu Vejo Que Isso Em breve Muito Provavelmente Se Diminua Não vou dizer Que vai acabar Mas vai Ditar A tendência A diminuir E Que O Aluno Que Está Na Graduação Ele Perceba A Importância De Que Fazer Um Curso De Especiatura E Matemática Para Muito Mais Além Do Que Resolver Problemas Numérico Número Nossa colocação É Muito diferente Bom Obrigada A todos Pela presença E o professor Miguel Pela palestra Nós vamos encerrar Agora Quem quiser O professor Miguel Já está Vendo lá Fora Que vai ser Em termos Da mesa Redonda Certo Professor Sim E Também Nós gostaríamos De convidar A todos Para um café Que está Servindo Aqui Fora Tá bom E nós Voltamos As três Feiras Obrigada Obrigada Obrigada